Em 2013 me deu câncer de intestino, obstruiu meu intestino, me operaram de emergência e eu acordei usando uma bolsa de colostomia. O meu estado era gravíssimo, os médicos não deram muita esperança pra minha família. Saí do hospital cinco dias depois da cirurgia e em casa comecei a convalescer. Era desesperadora a dor que eu sentia, nada tirava dor. Minha família estava desesperada, achando que iriam me perder. Minha mãe disse que iria me levar novamente para o hospital e eu disse que eu não iria voltar para o hospital. Pedi para meu pai pegar o violão, meu irmão pegar outro violão e minha mãe sentou ao meu lado. E começamos a cantar, cantamos o louvor número quatro da Arpa Cristã. E no momento que estávamos cantando, eu senti o meu corpo sendo totalmente anestesiado. E quando acabamos de cantar, eu estava totalmente sem dor. E eu disse para minha família chorando de alegria, Jesus me curou. A partir deste momento, fiz vários exames e constataram a minha cura. A bolsa de colostomia foi removida naquele mesmo ano. Mas para removerem a bolsa, tive que fazer antes, mesmo estando curada seis meses de quimioterapia de prevenção. Onde eu conheci clínicas de oncologia. Ali comecei a falar de Deus para as pessoas e contar o meu testemunho. Quando acabei de cantar, tinha uma mulher chorando muito. E ela me disse, moça, a minha fé não era suficiente para Deus me curar. Mas enquanto você estava cantando, eu vi uma luz que veio sobre mim. E essa luz era como um fogo, porque queimou da minha cabeça a planta dos meus pés. Por causa da cura desta mulher, Deus gerou um projeto no meu coração. Faz dez anos que eu canto em clínicas de quimioterapia, conto o meu testemunho e oro com os pacientes. O maior milagre não é uma cura, o maior milagre não é nada terreno. O maior milagre é eterno. É a salvação da nossa alma que alcançamos somente através do sacrifício de Jesus Cristo por nós. Não sabemos se amanhã estaremos aqui. Por isso temos que cuidar da nossa alma. Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Então temos que entender que tudo o que passamos tem um propósito. E devemos dizer a Ele, cumpre o teu propósito na minha vida, Senhor. Experimente. Por te conhecer, eu estava aqui na clínica, no fundo do poço. E você chegou. E te agradeço, minha querida. Eu levantei. E te agradeço, minha querida. 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 A CIDADE NO BRASIL